Música Decisão do TRF1, que manteve privatização da Vale, tem eficácia sobre todas as ações semelhantes. O entendimento é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. A empresa Vale do Rio Doce, que atua no ramo da mineração, foi privatizada em 1997. A privatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição pública para o setor privado. Isso acontece, por exemplo, quando há necessidade de levantar recursos ou ainda quando o governante conclui que a manutenção daquela estrutura não é mais rentável ou necessária para o Estado. Durante os 27 anos de privatização, muitas ações judiciais tentaram reverter a venda da empresa Vale. Os questionamentos chegaram ao STJ e um deles foi julgado pela primeira sessão sob a sistemática do incidente de assunção de competência, IAC-7. A tese firmada foi a seguinte. Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos, a superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas possui eficácia de coisa julgada oponível, erga hominis, nos termos do artigo 18 da Lei 4.717, de 1965, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. O relator do IAC-7, ministro Mauro Campibel Marques, lembrou que ainda em 1997, a primeira sessão julgou um conflito de competência e determinou a centralização das primeiras 27 ações populares na Justiça Federal do Pará, sob o fundamento de que havia conexão entre todas elas. Porém, mesmo com essa determinação, o TRF1 chegou a dar soluções diferentes a processos iguais. O relator ressaltou que não se pode admitir que ações populares sobre o mesmo objeto litigioso tenham soluções diferentes, inconciliáveis entre si, especialmente quando já existe causa decidida e transitada em julgado. O precedente qualificado do STJ poderá agora ser aplicado a todos os processos que tenham sido suspensos pela primeira sessão e que voltam a tramitar após a definição da tese. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto